Estou com as duas últimas faturas paga da minha luz e vem um homem que não tem o que fazer, que eu acho que ele não tem o que fazer não, e corta a minha luz e eu tenho criança. A Enel Distribuição Rio lançou uma campanha de negociação de dívidas com condições especiais para os seus clientes. Até o dia 30 de novembro, esses consumidores poderão negociar suas dívidas com parcelamentos que podem chegar a mais de 20 vezes sem juros no cartão de crédito. O objetivo da ação é facilitar o pagamento dos débitos pelos consumidores inadimplentes, evitando a suspensão do fornecimento de energia, principalmente agora, no período em que a Copa do Mundo se aproxima. Os clientes que já possuem parcelamento em andamento não poderão aderir à campanha. A iniciativa só é válida para novos acordos. Os consumidores podem negociar os seus débitos presencialmente nas lojas de atendimento ou no aplicativo Enel Rio. A empresa atende 66 municípios do Estado, abrangendo 73% do território, com uma cobertura de uma área aproximadamente de 32 mil quilômetros quadrados. Confira a reportagem completa da Editoria de Economia em odia.com.br.